Olá, hoje é quarta-feira, 20 de setembro de 2017. Está no ar, a partir de agora, o nosso TJ Regional Edição da Tarde. E você vai saber agora quais são os destaques de hoje. Dupla é presa por tentativa de roubo de celular. Rebelião no presídio de Itucuruí termina com uma morte. Vamos falar sobre coisas boas, concurso de redação durante a Semana do Bebê na Escola Pérez de Menezes e ainda a Semana de Responsabilidade Social promovida pela Unopar. São esses os destaques de hoje na edição do TJ Regional da Tarde. Olha, e se hoje tem alguém aniversariando da sua família ou se é você mesmo, que tal passar na trigo e cia para encomendar aquele bolo de aniversário com um precinho acessível? Vai lá na Avenida Minas Gerais, no Getate, para você conferir o sortimento, a variedade, as delícias e guloseimas que tem por lá. Estou falando da trigo e cia, que também tem a parceria de ser correspondente bancário, caixa aqui, pagamento de boleto, abertura de conta, também tem a possibilidade de você sacar o Bolsa Família. Tem tortas, bolos, doces, salgados, tudo isso você pode também encomendar. O endereço é fácil de achar. Repito, Rua Minas Gerais, no Getate, trigo e cia e caixa aqui, a parceria que deu certo. Vamos falar agora de coisa boa. Começando bem aqui o nosso TJ da Tarde. Se estimular as crianças e adolescentes, estudantes de modo geral, a escrever, já é coisa boa? Agora, imagina criar aí uma dinâmica com entrega de certificados, de honra ao mérito, aquele que apresentar a melhor redação. Olha que coisa boa! Foi exatamente o que a equipe da Escola Teles de Menezes preparou. E nós vamos conferir agora na matéria. O pátio ficou lotado na manhã desta terça-feira. Esses jovens que eu vejo aqui, estão bonitos, olha. As meninas lindas, as meninas lindas, que tenham um futuro brilhante. Estudantes e educadores estiveram reunidos para prestigiar um evento de entrega de certificados de honra ao mérito para alunos e professores da Escola Teles de Menezes após participação no concurso de redação ocorrido na terceira semana do BB em Tucruí. São alunos carentes, alunos de famílias muito simples aqui dos bairros, periféricos da cidade. E esses alunos alcançaram um rendimento que tem nos orgulhado muito. E, claro, nós acreditamos que o mérito, ele precisa ser valorizado. E, por isso, a escola vai entregar medalhas e certificados a esses alunos e aos professores que os acompanharam. Isso é fruto de um trabalho de gestões anteriores da escola. Eu só estou representando aqui esse momento, mas é um fruto do trabalho de toda a equipe escolar, que tem sido uma equipe, que tem se dedicado, que tem trabalhado, que tem feito a diferença. E, claro, esse é um resultado também. Os alunos vão receber o certificado, mas é um parabéns para toda a equipe escolar. Alunos do Fundamental, da quinta à oitava série da Rede Pública de Ensino, participaram do concurso de redação. Três alunos da Escola Teles de Menezes alcançaram excelentes resultados. E, nesse processo, tivemos três alunos finalistas. E, por, assim, uma ironia, os três alunos foram para a final. E, desses três alunos, eu quero ressaltar o aluno que ficou em primeiro lugar. Tinha uma família extremamente simples, carente, e que não ia na premiação porque não tinha nem roupa para vestir. Tivemos que, na hora da premiação, ir buscá-lo em casa. Foi aquele maior sufoco e não sabendo que ele era o finalista, que estava em primeiro lugar, geral. Mas foi, assim, uma satisfação muito grande ver isso acontecer. E era um aluno que, há poucos dias, estava sofrendo bullying na sala. Diziam que ele não conseguia. Quando ele foi classificado, diziam que ele não tinha chance. E foi exatamente o primeiro lugar. Para mostrar para nós e para toda a comunidade que, mesmo não acreditando, às vezes não tendo possibilidade, se a pessoa for lá e insistir, ela vai conseguir. Entre os agraciados está o aluno da sétima série, Luiz Guilherme, de 13 anos de idade. Conquistou o primeiro lugar e recebeu o certificado, por força do mérito e produção textual. Eu escrevi mais sobre as coisas hoje em dia, tipo, adolescente se metendo em droga, entrando em droga. E hoje, o que representa receber esse certificado de honra ao mérito? Bastante gratificante para mim. Gente, coisa boa demais. Os nossos parabéns aqui à equipe da Escola Teles de Menezes, com esse estímulo à redação, que é fundamental, de fundamental importância no futuro desses estudantes, para aprovação no Enem, para certificação de ensino médio, para aprovação no vestibular e com cursos também. Além do mais, a redação ajuda a sintetizar todas as outras disciplinas, o conteúdo das disciplinas absorvidas durante a trajetória escolar. Bom, mas agora vamos falar de Pará Fogo Extintores. A Pará Fogo Extintores é uma mão na roda para você que quer cuidar melhor da segurança da sua residência, do patrimônio da sua empresa. E lembrando que recarga de extintores é com a Pará Fogo Extintores. Tudo o que você precisa, tanto em recarga quanto em extintores novos, você sabe que pela regulamentação eles precisam ser substituídos anualmente. E a Pará Fogo Extintores trabalha em conformidade com o Inmetro. Vai lá você também, faça uma visita. É na rua Magalhães Barata, bem próximo à Câmara Municipal, Pará Fogo Extintores. Depois do intervalo, senhoras e senhores, nós vamos falar sobre o assunto mais comentado de ontem, inclusive repercutiu em todo o estado do Pará. Rebelião no presídio, no CRRT, Centro Regional de Recuperação de Tucuruí, termina com uma morte. Já, já. Não sai daí, não. Já estamos de volta, minha gente. Estamos de volta, senhoras e senhores, com o nosso TJ Regional Edição da Tarde. Em nome do nosso telespectador, Dixon Magalhães. Ele acompanha sempre, manda seus comentários positivos aqui também. Nós cumprimentamos toda essa grande audiência em Tucuruí, na nossa região, também do TJ Regional da Tarde. Alô, Dixon Magalhães. Gente, vamos falar de premiação, vamos falar de coisa boa, vamos falar sobre o Carajás da Sorte. É para você aproveitar, é para você aproveitar. Você já pensou um automóvel no quarto prêmio, mais uma Moto Fan. No terceiro prêmio tem outro automóvel, mais uma moto, tem mais duas motos. E você já sabe que também tem os giros da sorte. Para mais informações, chama o VT aí para a gente. Vamos lá. Se um prêmio é bom, dobrado é melhor ainda. E foi pensando assim que o Carajás trouxe a semana da dobradinha. No quarto prêmio, veja só, um Gran Siena, mais uma Moto Fan. Isso mesmo, um carro e uma moto. Gostou? O terceiro prêmio dobra também. Agora um Onix e uma Fan para você. No segundo e primeiro, prêmios tem moto em dobro. São duas fãs em cada prêmio, além dos giros da sorte. Gostou das dobradinhas? Então corre! Carajás da Sorte, Emaús, compre já e colabore. Vamos agora a um fato rotineiro. Infelizmente, tem que dizer que é um fato corriqueiro, rotineiro. Uma dupla foi presa, acusada de estar roubando aparelhos celulares em Tucuruí. Você já deve ter ouvido falar muito sobre isso. Ou deve ter algum familiar que penou na mão desses meninos aí. Traz a matéria para a gente. Sargento Chaves conta que um dos suspeitos foi preso por uma guarnição. Já o outro foi detido por populares que ficaram revoltados após uma tentativa de roubo. Ambos foram apresentados na 15ª seccional urbana de Polícia Civil de Tucuruí. Quando nós chegamos no local lá, os populares já tinham pego o pessoal, já tinham capturado eles. Logo em seguida, o sargento Lima Borges também apontaram outro que estava também na situação. E os populares também já tinham pego eles também já. Aí a gente conduziu a delegacia para o procedimento. De acordo com a Polícia Militar, relatos apontam que a dupla agia com muita violência. Positivo, agrediram a vítima e ameaçou também. E segundo ele falou que ameaçaram, ele não viu nenhuma faca, foi só com ameaça mesmo, que tinha algum tipo de revólver. Suspeita-se que a dupla tenha cometido outros crimes. Positivo, segundo ele falou que já teve passagem já. E agora, senhoras e senhores, o assunto que tomou o noticiário, não apenas de Tucuruí, da nossa região, mas também do Pará. Vou falar sobre a rebelião que ocorreu no presídio. O nosso repórter Paco Martins esteve lá. Inclusive, a convite dos próprios presidiários que solicitaram a presença da imprensa. Israel Batista, o nosso cinegrafista, também tem matérias aí. Elas são inéditas. Aliás, tem imagens para a matéria e elas são inéditas. Você vê aí o momento da aflição, tanto de presidiários quanto das autoridades policiais que tiveram que entrar no Centro Regional de Recuperação de Tucuruí. A situação por si só já é calamitosa. Imagine você, um presídio com capacidade para comportar no máximo 120 detentos e temos informações extra-oficiais de que haveria lá dentro mais de 500. É um verdadeiro barril de pólvora. Não poderia ser diferente. É uma tragédia anunciada. Um detento veio a óbito. O nome dele, Alexandre Bahia. Exatamente. Essa notícia, inclusive, era por volta das 13 horas. Como vai falar daqui a pouco o promotor público, o doutor Charles Teixeira, ele vai falar daqui a pouco. Essa notícia, ela tomou as redes sociais. Mas rebelião no presídio foi destaque também na Rádio Floresta para informar a população. Ouça bem aí. Uma briga, uma desavença entre dois detentos culminou. Inclusive, fala-se sobre facção. Coisa que a gente só ouve falar em capital, né? Fala-se sobre esse desentendimento entre dois detentos. Eu sei que, no final das contas, a polícia teve a obrigação de entrar no centro de recuperação. É que, por si só também, já é um microcosmo, uma reprodução da atual situação caótica dos presídios brasileiros. A polícia entrou lá e conseguiu controlar a situação. Os presidiários exigiram a presença da imprensa. Eu volto a dizer. Nosso grande repórter Paco Martins esteve lá com o nosso cinegrafista Israel Batista. Você confere aí as imagens. Mas eu trago agora, vamos chamar, a fala do promotor público, doutor Charles Pacheco. Põe na tela pra gente aí. Nós estávamos no fórum, né? Nas audiências. Quando, por volta, acho que de 13h40 para 14h, fomos acionados pela direção do presídio. Informando que tinha dois funcionários enrolados em colchões. A gente veio pra cá pra saber quais seriam as reivindicações. E chegando aqui a gente soube de que realmente uma pessoa foi, uma pessoa morreu, um interno. E realmente havia essas duas pessoas reféns. E aí a gente começou a conversar com eles e a gente elegeu uma comissão, um preso de cada bloco. São quatro blocos. E em conversa com eles a gente ouviu algumas reivindicações deles e foram liberados os reféns. A superlotação, hoje, por incrível que pareça, não era o objeto principal da pauta deles. E sim a questão de processos atrasados, né? O que ocorre é que, assim, eu posso falar em nome dos outros órgãos também, da Defensoria Pública, do Judiciário, do Ministério Público. Se é que existe, hoje tem muito pouco processo parado. Principalmente em pessoas que estão cumprindo pena. A Defensoria sempre faz os requerimentos, o Ministério Público analisa, manda para o Judiciário. O doutor Leonardo, que está à frente da vara de execução penal, é um juiz muito trabalhador. A sua equipe vem trabalhando diuturnamente. O que ocorre é que, às vezes, falta para eles, e isso é um fato, falta informação. Muitas vezes eles acham que estão com a cadeia vencida, como eles falam, né? Ou seja, penas que já foram cumpridas. E, na verdade, isso acontece com relação a um processo. Mas a grande maioria das pessoas que cumprem pena aqui, eles têm vários outros crimes. Então, às vezes, já cumpriu pena por um, mas tem a outra sentença. Então, é essa informação que a gente vai tentar, no dia a dia, tentar passar de uma forma mais precisa para eles. Gente, ontem nós falamos aqui sobre o dado do Infopen. 60% dos presidiários têm idade entre 18 e 29 anos. Agora, você imagina esse povo sedentário, sem perspectiva de progressão de regime, tratados como lixo, penalizados duas vezes. Tem aí o Conselho da Comunidade, que é um órgão que cuida, pelo menos, de assegurar os direitos dos detentos. É, volto a dizer, um verdadeiro barril de pólvora, tragédia anunciada. Queira Deus que não ocorram outras situações como essas no futuro. Mas vamos falar de coisa boa agora. Agora eu mudo o tom. Agora eu vou falar sobre a superinauguração do Matheus Eletro. Vai ser no dia 25, dia 25 deste mês, de setembro. Olha aí, móveis eletrodomésticos, tudo para o seu lar. Vai ter também produtos de informática. Tem também eletroeletrônicos, gente, uma super variedade. O Grupo Matheus, que faz a diferença, onde se instala. São quatro estados que têm lojas, estabelecimentos do Grupo Matheus. E o Matheus Eletro agora vem para Tucuruí. Super inauguração no próximo dia 25. Aguarde, você vai ter mais poder de escolha. Preço baixo de verdade e um prazo sensacional para você pagar. Estou falando do Matheus Eletro. Inauguração dia 25 de setembro. E depois do intervalo, vamos falar sobre a Semana de Responsabilidade Social da Unoparco. Voltamos com o nosso TJ Regional, edição da tarde. Aqui comigo, já, novamente, a Liliane Schittberg. Como a gente começa sempre falando sobre a Unopar. Começa dando boa tarde, boa tarde. Boa tarde, Nilvan. Boa tarde a todos. Estou aqui, novamente, para falar da Unopar. E o assunto é sensacional. Ah, o assunto, essa semana está enchendo os corações de alegria. Está aquecendo nossos corações. Porque é a Semana da Responsabilidade Social. É quando os acadêmicos saem da sala de aula e vão até a população para atendê-los, para mostrar que eles podem atender de forma humana, de forma carinhosa, essa população, prestar os serviços que eles já estão treinando para fazer para essa população lá na universidade, nas suas graduações. Ou seja, vai ser a prática associada ao ensino teórico que eles já têm, prestação de serviços. Gente, a primeira edição foi um sucesso inquestionável. E eu acredito que agora vocês estão preparando muito melhor para ficar melhor ainda, né, Liliane? Muito melhor, muito melhor para todo mundo. Porque a gente se reuniu num grupo de empresários para atender melhor a população. Então, nós vamos ter atendimento médico. São sete médicos que vão atender a população. Então, se você quer um atendimento médico, se você precisa de um atendimento médico, vão ser distribuídas cerca de 400 fichas. Então, chegue cedo para garantir a sua ficha de atendimento. Os médicos vão estar lá durante todo o período que começa às 8 da manhã, vai até às 14 horas. Vai ter atendimento odontológico, vai ter exame de IPCCU feito lá pelos enfermeiros do município também. Porque tudo é parceria, né? Ninguém faz nada sozinho nessa vida. Então, a ONAPA veio com parceria do 23º Batalhão, do 8º Grupamento de Bombeiros, da CTTUC, da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, da MC Online, da BDM Seguros, do Mix Instituto e alguns outros. Da Igreja do Evangelho Quadrangular também, que vem com o ônibus do Projeto Lucas, que tem um consultório inteiro montado para atender essas pessoas. E a gente está muito feliz de fazer esse evento e eu venho convidá-los. Vai ser nesse sábado agora, lá em frente, o Polo Esportivo. O Polo Esportivo vai ser todo nosso. Ah, legal. A gente vai fechar lá na frente, a gente vai botar um palco, vamos montar uma estrutura. São dois ônibus que vão atender a população. Um é o do Projeto Lucas, que vem para atender com médicos. E o outro é o ônibus biblioteca da Eletronorte, que também é parceira. Então, vem trazer coisas para crianças. Então, é um evento para crianças de 0 a 100 anos. Legal, legal. Então, quer dizer que é um evento também familiar. Enquanto o pai ou a mãe, levando em conta que é no sábado, né? Sim. Muita gente não trabalha também no sábado, vai lá. Ou se o pai trabalha, a mãe vai, leva a criança. E eu te pergunto assim, Liliane Schittberg. O tema é, então, segunda semana acadêmica. Então, queria que você falasse para mim. Outras atividades além dessas estão sendo desenvolvidas. Isso é uma espécie de culminância, então, né? É, na verdade é assim. Então, cada curso vai levar a sua experiência. Por exemplo, os alunos de educação física vão estar lá no palco, montados especialmente para eles, para dar aulas de ritmo. Os alunos de pedagogia vão trabalhar com crianças, com percurso sensorial. Crianças pequenas, crianças maiores. Com atividades esportivas. Aquelas brincadeiras antigas que a gente mesmo brincava. Sim, sim. Que acabam no esquecimento das nossas crianças hoje em dia. Vão ser resgatadas. Vai ter também aferição de pressão com o pessoal de enfermagem. Dicas de nutrição com o pessoal do curso de nutrição, que está indo com coisas maravilhosas lá. Vai ter também o ônibus, como eu falei. Então, é uma atividade para a família. Homens, mulheres, crianças. Todos estão convidados a vir. Idosos, vai ter serviços específicos para os idosos. A turma de serviço social vem para atendê-los, dando esclarecimento sobre os seus direitos. Vai ter emissão do cartão do SUS. Olha que maravilha. A Secretaria de Saúde disponibilizou os funcionários para irem lá. Quem não tem o seu cartão do SUS, pode ir lá emitir, porque você sabe. Hoje em dia, sem o cartão do SUS não faz um exame no sistema de saúde público. É difícil de conseguir uma consulta. Então, a gente precisa desse cartão para poder fazer todos esses serviços da saúde pública. Então, vai ter essa emissão. Se você não tem o seu ainda, pode ir lá, que nós estamos lá oferecendo o serviço também. A gente não poderia perder essa oportunidade de também falar sobre os cursos da Unopar. Sim, não. Ontem eu estava, inclusive, vendo uma matéria num jornal impresso de grande circulação em todo o Estado, e em que um dos principais executivos do Brasil, entre os 30, falava das vantagens da graduação à distância, se comparado com a presencial. E a Unopar trabalha com a metodologia que é semipresencial. Semipresencial. É educação digital agora. Porque nada se faz longe do computador hoje em dia. E a educação não poderia ficar diferente também. Então, nós estamos lançando cursos novos. Tem o curso de nutrição que foi lançado este ano. Vai ter o curso de fisioterapia no próximo ano. Então, é benefícios para a nossa cidade, para a nossa população. Para aqueles que não tiveram ainda a oportunidade de estudar, podem ir lá na Unopar. Procurem a Unopar para se inscrever para o próximo vestibular. Porque, olha, o prédio é de primeira qualidade. Os tutores são treinados e de primeira qualidade. Tudo feito especialmente para atender a população de Itucuru e região. Porque lá temos alunos de repartimento, de Goianésia, do Breu, de diversas regiões que não são da cidade. Mas que podem vir estudar, porque é uma vez por semana. Legal. Bom, então vamos só para encerrar, repetir o local e o horário da segunda semana acadêmica. Aliás, segunda semana de responsabilidade social. Segunda semana de responsabilidade social. Sábado, agora, dia 23, a partir das 8 horas da manhã até as 14. Chegue cedo. Se você vai se consultar, pegue a sua ficha. Fique lá organizadinho. Vai ter muita gente. Então, os pais que vão levar crianças, fiquem atentos às suas crianças. Certo. Mas a gente convida. Leve a família inteira. A gente espera vocês lá com todo carinho. Gente, está dado o recado, está feito o convite. Obrigado, Liliane. De nada. Obrigada a você, Nivan, pela oportunidade. Obrigada a todos. E a gente aguarda vocês lá. Vamos chamar o VT para encerrar, então, aqui a nossa conversa. E logo após, vem aí já o pastor Claudinei Sena e a sua equipe no programa Ponto de Luz. Até amanhã, se Deus quiser. Chama o VT para a gente aí, Velto. VT para a gente aí, Velto. E aí VT para a gente aí, Velto. E aí Legenda por Sônia Ruberti